Sorteio das 110 crianças que cada uma delas faturou uma Mac-oferta do McDonald's e olha, muita gente queria, viu? Muita gente queria. 718 crianças se inscreveram. Vamos ver um pedacinho da entrevista. Muito obrigado por estar conosco. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, internautas do Portal Hora 1. Prazer mais uma vez falar com vocês. Estamos aqui na Rádio Cidade, o vice-presidente da UAB, Paulo Caruso. Acabamos de fazer o sorteio dos 110 felizardos que vão participar da promoção do meu primeiro McDonald's. E a campanha, Fábio, graças ao Portal Hora 1, graças à Rádio Cidade, ela foi um sucesso muito grande. Nós tivemos aí 718 inscrições. Infelizmente, só vão ser 110 os nossos contemplados nessa primeira jornada. Eu espero que a gente logo tenha uma segunda. Mas foi um sucesso. A arrecadação vai ser muito legal. Nós vamos transferir um recurso bem bacana para o... E eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial ao Amadeu, o proprietário do McDonald's de Matão, que no primeiro instante, já logo que nós criamos a promoção, ele foi parceiro da primeira hora, assim como foi o Beto aqui da Rádio Cidade e você aí no Portal Hora 1. Nós organizamos, juntamente com o McDonald's, a entrega dos lanches em 5 dias. Você vê aí, Fábio, que no domingo é mais concentrado, das 11 às 14 horas. Esse horário é o horário de retirada do lanche no McDonald's, no balcão do McDonald's. Não adianta ir com o drive-thru, porque o drive-thru não vai atender a promoção. Então, a criança tem que chegar no McDonald's, ela vai até o McDonald's, entra no McDonald's. Normalmente, com o cupom, ela vai na fila do caixa, ela escolhe o lanche. O McDonald's fez uma coisa muito bacana para a gente. A criança pode escolher ou um Big Mac, ou um duplo cheeseburger bacon, ou um McChicken, ou um duplo barbecue, ou aquele nuggets, que são aqueles pedacinhos de frango, que é uma caixinha com 10. vai receber, no mesmo momento, um suco ou refrigerante, um copo de suco ou refrigerante, e uma porção de batata frita do McDonald's. Então, a criança vai, como se fosse, comprar um lanche. Vai chegar no caixa, ela vai entregar o voucher, que ela vai ter que retirar aqui na sede da Rádio Cidade. Ela vai com o voucher, entra na fila normalmente, vai receber, lógico, com máscara, observando o distanciamento, tudo isso aí. Vai retirar o lanche, como se fosse um consumidor absolutamente comum. Esse é o prêmio. Também vamos divulgar, para também não haver... da emissora da Rádio Cidade. Respeitar, eu espero que acabe isso logo, que a próxima... ...a que a gente quer organizar mesmo, com o Papai Novo... ...a zona geral, como nós tínhamos previsto, com a volta da... ...da pandemia para a fase amarela, etc, etc. A gente não vai poder fazer isso, então vai ter que ser nesse regime de escalonamento. Tchau, oi Dr. Paulo Caruso, oi... Obrigado Dr. Paulo, obrigado a todos que participaram... ...vazer essa informação, a gente fica muito feliz, muito obrigado... ...portar o arão, estamos sempre à disposição, obrigado. Obrigado, eu agradeço, Fábio. Um abração para você e para todos os internautas aí. Bacana, né? Bom, nós estamos vendo aí, olha, como que vai ser feito. Presta atenção, põe na tela, Bruno. Então é o seguinte, quem ganhou, os primeiros a serem sorteados, os primeiros 30... ...que receberam o voucher, ou o papelinho, o Vale Lanche... ...na minha época, quando eu comecei em rádio, eu chamava Vale Lanche... ...agora chama voucher, tá? São esses daí, ó, que você está vendo, esses 30, tá? Então, essas 30 pessoas têm que passar lá na Rádio Cidade... ...quando que vai retirar... ...vão retirar lá no McDonald's, domingo, só no domingo... ...das 11 da manhã até as 2 da tarde. Tem que dar um jeito de passar nesse horário lá. Não pode ser no drive-thru, tá? É direto no balcão. Então, o que acontece? Passa na Rádio Cidade amanhã, pega o voucher, certo? Até as 5 da tarde você tem para pegar o voucher, essas 30 pessoas que estão na tela... ...e aí, no domingo, das 11 da manhã até as 2 da tarde... ...passa lá no McDonald's, foram sorteadas do número 31... ...tem que passar na Rádio Cidade segunda-feira para pegar, certo? Não é amanhã, amanhã é só quem ganhou até o 30, são aqueles outros nomes. Esses nomes todos que estão aí na tela, Maria, Júlia, Nascimento, tal e coisa, coisa e tal... ...todos esses daí, vocês têm que ir até as 11 horas da manhã, tem que ir cedo lá... ...até as 11 horas da manhã para pegar o voucher, para pegar o papelinho. Aí, com esse papelinho, você vai no McDonald's, aí tem tempo... ...no McDonald's você vai na segunda-feira, das 11 horas da manhã até as 11 horas da noite... ...aí você escolhe o melhor horário e vai lá buscar seu lanche, tá? Quem ganhou dos 51 até os 70... ...põe o próximo, Bruno. Ó, quem ganhou dos 51 até os 70... ...são esses daí, ó, que estão na tela, certo? Então, quando que esses vão passar na rádio para pegar o papelinho, para pegar o voucher? Terça-feira, dia 15, até as 11 da manhã. E na terça-feira, às 11 da noite, tem esse tempo para ir lá no McDonald's retirar o lanche. Vocês estão entendendo, né? Então, vamos lá. Quem foi sorteado dos 71 até os 90, que são essas pessoas que estão aí, ó... ...Lucas, Rayane, Valentina, Júlia, etc, etc, etc... Esses daí têm que ir na rádio só na quarta-feira. Então, não é para ir amanhã, não é para ir na segunda, não é para ir na terça. É para ir só na quarta-feira, porque senão dá aglomeração, né? Você vai na quarta-feira, você tem até as 11 horas da manhã para passar de lá e pegar o papelinho, que é o voucher. Aí você tem, na mesma quarta-feira, das 11 da manhã até as 11 da noite, para você pegar o seu lanche a hora que você quiser. Tá? Mas esses daí são os da quarta-feira, isso. E os da quinta-feira? Da quinta-feira são aqueles que foram sorteados do número 91. Tá lá, ó. Quando que vai retirar o papelinho na rádio, o voucher? Vai tirar... ...quinta-feira que vem. Tá? Amanhã? Não, dá aglomeração. Posso pegar na segunda? Não. Posso pegar na terça? Não. Posso pegar na quarta? Não. Posso pegar na quinta? Deve, porque o seu dia é na quinta-feira. Tá? Até as 11 horas da manhã. E para retirar o lanche? Para retirar o lanche, aí você vai no McDonald's, na quinta-feira mesmo, das 11 horas da manhã até as 11 horas da noite, no horário que... E no drive-thru? Não. Tá comprando o lanche. Quais são os lanches que a gente pode escolher? Mostra lá para nós. Os lanches que a gente pode escolher. Vamos lá. É o outro. Ó, pode ser um Big Mac, pode ser o duplo cheeseburger, bacon, pode ser o Mc Chicken, pode ser o duplo barbecue, ou pode ser o McNuggets com 10 unidades. Você que vai escolher, você que vai escolher, é o pacote completo, é o lanche, a batata e a bebida. Certo? Pode ser o Big Mac, duplo cheeseburger, bacon, pode ser o Mc Chicken, pode ser o duplo barbecue, ou pode ser o McNuggets com 10 unidades, você que vai escolher. Certo? Tá combinado, então? Eu não anotei, eu tava vendo ali no portal Hora 1, tá tudo lá completinho, bonitinho, arrumadinho. O CT, do jeitinho que você viu na tela aí, vai estar lá no portal Hora 1, com uma vantagem. No portal Hora 1 nós pusemos em forma de texto, que dá para você marcar, copiar e colar em outro lugar. A gente já deixou prontinho dessa forma também. Tá bom? Promoção que é um sucesso, graças a Deus. E é aquela coisa, a gente fica feliz pelo sucesso, mas fica entristecido de não ter condições de comprar 718 lanches. Seria muito bom se a gente tivesse condições. A coisa não está fácil para ninguém, definitivamente. Mas tem uma boa notícia aí, que o Dr. Paulo disse, que talvez a gente consiga aí, daqui uma semana... Tem mais chances por aí, caso você... 50 e 7 minutos. 50 e 7 minutos. 50 e 7 minutos.